O amor está no ar no Aces Convention Center. O dia dos namorados está chegando e te convidamos para uma noite romântica inesquecível. Venha com a pessoa que você ama jantar e dançar ao som do nosso convidado especial, Newton César, diretamente do Brasil. Ligue agora para 905-891-7777 e reserve seus ingressos. Para mais informações, acesse o acesconvention.com. Acesse o acesconvention.